E aí, meus amigos, bom ou não? Gente, preciso comentar umas coisas aqui com vocês antes do assunto do vídeo. O primeiro é que vocês estão me mandando aqui nos comentários que eu vou estar hoje no YouTube de direita. Gente, bacana demais! O Lisboa me convidou pra poder estar lá hoje. Eu tô assim, não vou falar borboletas no estômago não, estou com elefantes. Mas eu não sei se eu vou conseguir participar e o meu motivo é muito válido. Vocês que acompanham o YouTube de direita, vocês vão ver lá sempre assuntos sérios sendo tratados e tal. Qual o meu medo? Meu medo é de chegar lá, meu filho, e ficar parecendo uma macaca bêbada, sabe? Ficar rindo na hora que não pode? Porque aqui estamos só eu e a câmera, eu paro diversas vezes pra rir. Eu fico dando risada sozinha. Sim, eu sou assim. Então eu tô com medo, gente. E parecer uma macaca bêbada é a melhor das hipóteses. Porque vai que eu vomito ao vivo? Eu tenho esse problema quando eu fico nervosa. Então é isso que tá pegando. Eu tô muito afim, tô preparando o meu espírito, o meu emocional pra que tudo dê certo, viu? Mas vamos pegar com Deus, gente. Vamos pegar com Deus. Lisboa, obrigada pelo convite. Um beijão pra você. Beijo fora do momento, beijo, beijo. Isso foi especial, hein, homem? Obrigado mesmo. Gente, tô processando. Estou em processamento. Se Deus quiser, vai dar certo. A segunda coisa é que no vídeo de ontem, algumas pessoas chegaram até a me mandar e-mails. Comentaram lá no chat do Instagram, falando, ah não, Bárbara, você falou menas. Gente, fiquei um pouco triste, porque eu fiquei pensando, será que isso é só em Minas que rola? Quando a gente quer falar pra uma pessoa, tipo, você tá too much? Você tá demais da conta? A gente fala, amigo, seja menas. Eu achei que isso era de conhecimento universal, mas parece que não é, então estou me explicando aqui. Eu sei que a palavra menas não existe. Mas se tivesse falado menas também, tivesse saído, op, saiu, tava tudo certo. Eu ia rir igual uma macaca bêbada e bora pro próximo. Fatos esclarecidos, meus amigos. Bora pro assunto. Eu acabei de ver o vídeo do Bernardo Kister. Eu já desisti de falar esse nome certo. E o vídeo é show de bola. Eu vou deixar o link aqui pra você poder acompanhar. E nesse vídeo ele levantou um ponto muito importante, que é o porquê o Intercept lançou esses ataques contra o Moro essa semana. Porque essa semana o relatório do pacote de crime começará a ser analisado. E ontem, no Morning Show, isso foi assunto também pra aquela coisa horrorosa, horrorosa. Vamos superar isso, gente. Vamos superar o episódio de ontem do Morning. Então eu acho que a gente precisa falar sobre esse pacote e sobre tudo que ele envolve. Se você ainda tem dúvidas do que se trata esse projeto, meu amigo, vem comigo que nós vai falar tudinho. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que esse projeto do Moro, ele prevê uma alteração em 14 leis já em vigência. Mas o forte desse pacote são as ações efetivas em cima da corrupção, do crime organizado e dos crimes violentos. Porque o Moro, ele acredita que esses três estão totalmente interligados, sabe? Um segurando o outro. O crime organizado utiliza a corrupção pra ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado tá vinculado a boa parte dos homicídios do país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas. Usuários que não conseguem pagar a sua dependência acabam sendo cobrados dessa forma trágica por essas organizações criminosas. Meu amigo, você percebeu que ele praticamente desenhou, né? Se você não conseguiu entender isso, tipo o Edgar ontem, você tem problema. Mas agora você vai entender por que os ataques contra o Moro, por esse quadradinho agora. Dentro do pacote está tipificado o crime de Caixa 2. Prisão, meu amigo, enjaulamento para quem arrecadar, para quem movimentar e para quem usar dinheiro não declarado de instituições privadas. Aqui, basicamente, o alvo é o criminoso profissional, certo? Se você é um criminoso profissional, o sistema vai ser mais rigoroso com você. O projeto também determina a prisão imediata após julgamento em segunda instância. Vamos desenhar? Vamos lá desenhar. Quem está envolvido com Caixa 2 até aqui? O baile todo! Todos os deputados, todos os senadores. Tá, estou generalizando, não é todos, é 95%. E a partir desse projeto, esse crimezinho, sabe, que eles gostam de falar que é um crimezinho, meia boca, sabe, mas romeno. Isso vira crime mesmo, sabe, crime bandido. E aí eles estão preocupados, porque como vamos fazer nossas campanhas fraudulentas? Se você não lembra, Palozzi falou que na reeleição da presidente Dilma, mais da metade da campanha foi paga com Caixa 2. Eles estão cortando, sabe, na fonte. De onde eles vão tirar dinheiro para falar aquelas mentiras tão bonitas que eles falam na TV, sabe, de cara maquiada e tudo? Pode até fazer, mas se for pego, meu filho, agora vai ser preso. Porque isso vai passar, gente, não é possível. Se alguém for contra isso, se algum dos nossos deputados ou senadores for contra isso, pode investigar, Polícia Federal. Investiga lá, porque aí tem. E sobre a prisão em segunda instância, nós já temos uma jurisprudência do STF que determina isso. Ok, só que é o STF. Você bota a mão no fogo pelo STF, meu amigo? Eu não boto nem, sabe, a unha. Nem? Não confio, não confio, não indico, não apoio. Então, vamos lá, vamos deixar o Moro colocar isso como lei. E mais uma vez, você entende por que os bandidinhos estão loucos. Estão com medo, amigo. Estão com medo. Moro também quer transformar em crime de regime fechado crimes contra administração pública. Tipo em casos onde funcionários públicos sejam pegos em corrupção passiva, ativa ou peculato. Peculato é o desvio de dinheiro por funcionário público. O regime inicial, como regra, deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Tá bonito, muito bonito, continuemos. Ah, essa medida que tá dentro do projeto agora faz o meu coração ficar até molinho. Moro também vai endurecer as penas para crimes com armas de fogo. Se você foi lá, meu amigo, meter um pipoca em alguém, tentou assaltar alguém com uma arma de fogo, você vai ser preso imediatamente, sem direito a recurso. E também vamos passar de dois para três quintos da pena o direito para progressão. Progressão de pena é quando o detente, sabe, bandidinho, passa a ter direito ao semiaberto, rumo ao aberto. Então, bandidinho que antes pensava assim, ah, vou ser preso agora, daqui três meses estou solto. Acabou essa palhaçada, amigo. Acabou, já era, já é, Elvis. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e o pior, de um roubo, muitas vezes, seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras. Não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Outra medida é o confisco imediato de bens autorizado pela Justiça de criminosos condenados por crime hediondo ou crimes financeiros há mais de seis anos de cadeia. Criminosos ligados a facções e portando armas ou munição de guerra vão ser enjalados em presídios de segurança máxima. Além de perder o direito à progressão de pena, claro. Outra proposta é a extensão da pena para líderes das facções criminosas. Eles vão ficar agora três anos num regime hiper especial, sabe? Um cantinho especial só para vocês. Ah, em penitenciárias federais, ok? Nossa, agora eu senti firmeza. O mercado claro é que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas. O indivíduo, principalmente o faccionado, o integrante de organização criminosa, tem que entender que não vai começar a fazer parte dessa organização. Evidentemente que toda ação tem uma reação. Se houver algum tipo de retaliação, obviamente o Estado estará preparado. Tenho certeza de que isso não só o Estado federativo brasileiro, mas todos os Estados que o compõem estarão preparados para esse embate. Pois é, gente. Dei uma passadinha rápida aqui pelos principais itens do pacote do ministro Sérgio Moro, que vai visar a sua segurança. Eu quero muito saber, estou bastante curiosa, para ver quem vai ter a cara de pau de negar isso à população. Deputado ou senador que for lá votar contra isso, ele está colocando uma melancia na cabeça, falando, por favor, me investiguem, me investiguem, estou devendo. Vai ser até bom para a gente separar, em definitivo, o joio do trigo. A oposição já estou hiper ligada na fita que vai ser contra, porque eles estão contra tudo, sabe? Já falei aqui, eles não têm um projeto. O projeto deles é ser contra tudo. Ah, e a obrigar também os sindicatos a pararem os transportes públicos, para que quando eles decidem fazer uma greve geral, para não correr o risco de passar um vexame, como foi a última greve geral, ele impedir à força o trabalhador de ir trabalhar. E aí ele vai falar, nossa, todo mundo aderiu à força. Mas é bem a cara de vocês, né? Então, tirando esse puxadinho aí, que a gente já sabe, eu quero saber quem vai lá dar a sua digital contra a população. Ansiosa por isso, viu, meus amigos? Muito ansiosa. Então é isso, você já conhecia a fundo essas propostas? Sabia do que se tratava? Conta aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. E com relação ao Moro, Moro, Morinho, Morinho, fica tranquilo, meu amigo. A gente está aqui para te defender. Deixa com nós, Fih. Nós resolve. Em Moro, eu confio. E quando a gente tiver Moro no STF, eu posso falar que pelo menos um ali presta. Ai, será um grande dia. Um grande dia. Enquanto esse dia não chega, vamos ao momento mente criativa, porque a gente merece. A gente tem que dizer para vocês que eu tive dificuldade com esse momento, de achar um campeão, porque o último vídeo foi de desabafo. E vocês entraram na vibe de desabafo comigo, seus gracinhas bonitinhos. E foi todo mundo lá nos comentários desabafar o quanto eles não suportam o Morning. Ai, tamo junto. Tamo muito junto. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o momento mente criativa vai para... Depois dos tapas do Caio e dos tapas da Bárbara, as bochechas do Edgar estão piores que as nádegas da Nájula, depois dos tapas do Neymar. Gostaria de pensar que a cara dele ardeu, sabe? Mas acho que não. Acho que ali, meu filho, não tem solução, sabe? O negócio é parar de ver mesmo. Momento beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo para o Jadson Santos, para o Anderson Félix da Silva de Andorinha, para o Flávio Santos e a filha Lorena, para o Wesley Arantes de Uberlândia, para o Gerson Boeira, para o Rubens Colli, para o Cleisson Ana Paula e a filhota Larissa de Pacatuba, Alex Nogueira e Gustavo Correia de Vitória. Gente, um beijo! Vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais para caso você queira me seguir para a gente ficar mais pertinho. Lembrando que o meu fraco é o Twitter, aquela terra de ninguém. Eu não me aguento! Eu fico dando RT em tudo! Porque eu sou assim, uma mulher muito impulsiva. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like. Se você é inscrito, você confira a sua inscrição, meu filho, porque o YouTube está me oprimindo. Logo eu, a aspirante em opressão. Mas confere aí, não custa. Se está acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Gente, um beijo! Fui! Fui!